Yeah, 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 yeah Achávamos que a Baps era muito, muito querida Uma nova amiga que era mesmo divertida Mas em certa altura descobrimos a verdade A Pepsi é a rufia da cidade Onde quer que a gente vá? Ela já lá está Bapsi, Bapsi, do que vamos fazer? Há uma rufia atrás de nós Vamos ter de nos esconder Bapsi, Bapsi, se ela te perseguir Só tens uma saída, vais ter mesmo de fugir Bapsi, Bapsi, é a rufia da cidade Yeah, 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 yeah Andarmos a fugir não é a solução Mas enfrentar a Bapsi, ah, isso é que não Só vamos ter paz um dia em que se for embora Por enquanto andamos a fugir a toda hora Onde quer que a gente vá? Ela já lá está Bapsi, Bapsi, do que vamos fazer? Há uma rufia atrás de nós Vamos ter de nos esconder Bapsi, Bapsi, se ela te perseguir Só tens uma saída, vais ter mesmo de fugir És tão má e cruel, revoltada e mal criada A tua antipatia não parece ter um fim É mesmo muito triste se isto acabar assim Bapsi, Bapsi, ela é a rufia Bapsi, Bapsi, ela é a rufia Bapsi, Bapsi, é a rufia da cidade